Olá, na edição desta quarta-feira do TV Esportes você vai conferir Marcelo de Moliner perde na estreia no Open de Tênis de Santiago, campeão do Brasil Open, Rafael Matos entra em quadra esta noite na capital do Chile. Novo Hamburgo cedia a primeira etapa do gaúcho de bicicross com presença de quase 200 competidores em todo o estado. E hoje, nesta quarta-feira, vamos falar sobre o Tricaxias que acontece no final de semana na Serra Gaúcha. Bom dia, muito bem. Hoje tem a estreia do gaúcho Rafael Matos no Open de Santiago, torneio em piso de Saibro, que está sendo disputado na capital do Chile. Pelo caminho ficou o cachense Marcelo de Moliner. O tenista da Serra não está vivendo um bom momento neste início de temporada. Ontem, no Chile, mais uma eliminação precoce. Atuando ao lado de um novo parceiro, o argentino Guilhermo Doran, Marcelo de Moliner saiu derrotado do confronto com a dupla boliviana Boris Arias e Federico Ceballos, por dois sets a zero, parciais de 6'4 e 7'6 após uma hora e 36 minutos do jogo. Com cinco títulos de duplas no circuito ATP, o cachiense ganhou apenas uma partida desde o início de 2024. Foi num torneio de menor expressão o Challenger de Canberra, na Austrália. No ranking dos duplistas, Demo está atualmente na posição 82 e hoje é dia de torcer pelo porto-alegrense Rafael Matos, que em parceria com o colombiano Nicolás Barrientos vai enfrentar o italiano Luciano Darderi e o espanhol Pedro Martinez. Matos e Barrientos passam por uma ótima fase. Cabeças de chave número 3 em Santiago, no último domingo, a dupla conquistou o título do Rio Open, principal torneio de tênis da América do Sul. Nas quartas de final do Open chileno, já está Orlando Luz, o Orlandinho. O carazinhense e o seu companheiro, o chileno Matias Soto, voltam à quadra nesta quinta-feira diante dos norte-americanos Ivan King e Riz Stelder, em busca de uma vaga nas semifinais. Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, recebe três competições aí no próximo final de semana. É o Tricaxias. Pois é. Por isso, a gente conversa agora aqui no TVE Esportes com Winston Andrés Rodrigues, o diretor-geral de triatlon do Tricaxias, lá na cidade de Caxias. Bom dia, Winston. Muito obrigado por nos atender aqui na TVE, no TVE Esportes. Vamos falar dessas competições que acontecem no próximo final de semana. Já começando no sábado, tem dia, que é o dia da Maratona Aquática, tem também o Aquatlon, né? O Aquatlon, né? Qual é a expectativa aí para esse próximo final de semana, para essas competições que estão acontecendo aí no Tricaxias? Boa tarde a todos aí. Bom, as provas acontecem no sábado e no domingo, né? A expectativa do sábado é que estejam algumas provas que já vão testar o nosso percurso de natação para o domingo, né? Então, nós temos a Maratona Aquática com duas distâncias, né? 1.500 metros e 3.000 metros. E logo após, um Aquatlon, que vai contar com 500 metros de natação e 3 quilômetros de corrida, né? Tudo isso porque já vai se preparando ali o ambiente para as provas, para a prova principal, que é no domingo, né? Domingo, sim, a gente tem a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Triatlon, né? Daí, sim, nas distâncias de 1 quilômetro de natação, 30 quilômetros de ciclismo e 7 quilômetros de corrida, para a maioria dos atletas são cerca de 140 atletas inscritos nas provas, na prova de domingo, e mais ou menos 80 atletas nas provas do sábado. E várias pessoas vão repetir, vão competir no sábado e no domingo, ao total são mais ou menos uns 200 atletas envolvidos nesse final de semana aqui em Caxias do Sul. Legal. Onde serão realizadas essas provas, hein? Então, a parte aquática do evento vai ser realizada na Represa São Miguel, ali no Complexo da Albó, né? Junto às instalações do projeto Navegar, né? Que é um projeto da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, né? De Caxias do Sul. Toda a estrutura da parte aquática vai ser por ali, né? A entrada, tudo. E a natação vai se desenvolver dentro da Represa São Miguel. Depois, a parte de corrida e de ciclismo, ela é usada a rua Amadeu Rossi, aquela que passa na frente do SESI, e depois a Avenida Abram Randon, aquela conhecida reta da Randon, né? Vai até lá no final da reta da Randon e volta. Bom, esse espaço aí de dois quilômetros e meio é o circuito que vai sediar a parte do ciclismo no triatlon e depois a parte da corrida é feita no outro sentido, mas na mesma via. Bacana. Bom, essas provas de natação na Represa têm uma característica diferente, talvez, pelo menos para mim, que não têm tanto conhecimento, mas parece ser um pouco mais... a água é mais tranquila? Qual é a característica, justamente, de fazer uma prova de natação numa represa? Qual é a característica da água, né? O que os computadores vão encontrar? Isso. É, a característica da represa que a água, como tu falou, é uma água tranquila e não é uma represa que entra tanto vento e tal, então não é um lugar que vai ter marolas e tal. Sim. A represa é tranquila, mas tem o desafio que a temperatura é um pouquinho mais baixa do que uma piscina e tal, então, em todos os eventos, vai estar liberado o uso da roupa de neoprene, né? Para quem quiser não passar tanto frio, né? Mas o desafio é esse, né? A temperatura da água alinhada também a se localizar dentro da água, né? Porque, apesar de terem as boas de sinalização, dentro da água, no nível da água nadando, fica um pouco mais difícil, né? E isso, todo desafio tem que ter um pouco de dificuldade aí para trazer os melhores atletas, né? Então, na água aberta tem isso também, né? Não basta só nadar bem, né? Tem que saber pegar um traçado bom, se localizar bem na água para fazer o percurso mais reto e mais efetivo possível. Exato. O água aberta, às vezes, pode ser, tem um ponto de referência um pouco mais fácil também, isso também ajuda. Então, tem o desafio da represa que, muitas vezes, esse ponto de referência fica um pouco, pode confundir dentro da água. Então, isso é realmente, como tu disseste aí, tem esse desafio também. O público, em geral, pode assistir, pode conferir? Pode, está todo mundo convidado a chegar lá no projeto Navegar. Teremos provas das 14h até as 16h30 no sábado e depois teremos as provas do triatlon com largada às 8h30 até às 11h da manhã no domingo. Vai ter gente correndo ainda aí, finalizando o triatlon. Sendo que a prova do triatlon, a gente acredita que o campeão vai demorar em torno de 1h30, 1h40. Então, entre as 8h30 da manhã e às 10h e 10h da manhã, ali, pela próxima das 10h, já vai poder ser conhecido o campeão da segunda etapa do campeonato gaúcho de triatlon de 2024, a etapa Caxias do Sul. Bacana. A gente está conversando com o Winston Rodrigues, que está à frente do Tri Caxias e também desse projeto Navegar. Rapidamente, Winston, esse projeto Navegar são 28 escolas atendidas, são atividades gratuitas dentro do município de Caxias e regiões. Rapidamente, quantas crianças são atendidas, quais as atividades que são proporcionadas? Então, quem está à frente ali, a coordenadora é a Diane, a professora Diane. Eu, por coincidência do destino, no início do projeto Navegar, lá em 2001, eu já trabalhei lá no projeto Navegar, conheço bem ali a estrutura do Navegar e tal. Só que eu vou ficar te devendo essa tua resposta, não sei quantas crianças exatamente são atendidas ali. Tranquilo. Eu sei que elas são atendidas em contraturno à escola, mas, cara, na época que eu trabalhei lá, chegaram a ser atendidas mutuamente 400 crianças. Eu não sei como está a demanda hoje, mas acredito que seja nessa mesma tiragem ainda. Porque, como são três turmas de remo, canoagem e vela, elas se intercalam na água, então gera esse fluxo médio de alunos. Bacana. Winston Rodrigues, diretor da frente do triatlon de Caxias do Sul, do Tricaxias acontecendo nesse final de semana, serão dois dias de competição. Tem muita coisa para o pessoal conferir. Informações, arroba, Tricaxias, arroba, Tricaxias. Winston Rodrigues, muito obrigado. Tá bom? Bons eventos, boas provas, grande abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau. A primeira de seis etapas do Campeonato Gaúcho de Bicicross 2024 foi disputada no fim de semana. As provas ocorreram na pista do Grêmio a atiradores de Novo Hamburgo e contaram com quase 200 competidores de todo o estado. A competição foi realizada pela Federação Gaúcha de Ciclismo. Na categoria Elite Women, a vencedora foi a atleta Julia Laufer Schiller, integrante da Liga Campombonense de Bicicross. Julia é a atual campeã do torneio. Em segundo ficou Mayra Monroy. Pela Elite Men, o campeão da etapa foi Gustavo Wecker, também da Liga Campombonense de Bicicross. Vinícius Lopes e Lucas Santana ficaram em segundo e terceiros lugares. A próxima etapa do Campeonato Gaúcho de BMX Racing está marcada para os dias 16 e 17 de março em Santa Cruz do Sul. Dois pilotos de Sapiranga vão disputar Superfinal de Mundial de Parapente no Espírito Santo. Os pilotos Jarbas Melo e Luciano Horn estão nos últimos preparativos para a viagem até Baixo Guandu, no Espírito Santo. A disputa ocorrerá de 5 até 16 de março, com provas que poderão ser acompanhadas ao vivo pela internet. São esperados 128 pilotos de 30 países. O Circuito Mundial teve etapa em Castelo, também no Espírito Santo, além de provas na Espanha, Romênia, Turquia e Coreia do Sul. Detentor de uma das melhores rampas do mundo para a prática do esporte, o município Capixaba já sediou inúmeras etapas de competições nacionais e mundiais. O ápice foi em 2019, quando recebeu a grande final do Campeonato Mundial de Parapente, que durou 11 dias, reunindo 125 atletas de 30 países. Mais de 2 mil turistas estiveram na cidade, que atualmente tem 31 mil moradores. Pelo novo Basquete Brasil, União Corinthians recebe esta noite o Unifacisa em Santa Cruz do Sul. A partida contra os Paraibanos será disputada a partir das 7h30 da noite no ginásio poliesportivo Arnão. Esta é a 27ª rodada da competição. A equipe Santa Cruzense ocupa a 14ª posição, com 9 vitórias e 17 derrotas, e estaria classificada para os playoffs. Dentro do Arnão, o retrospecto da equipe não é bom. São 12 jogos e apenas 4 vitórias. Fora de casa, o aproveitamento é levemente melhor, com 5 vitórias em 14 jogos. Sexta colocada no NBB, a Unifacisa é também a atual vice-campeã da Copa Super 8. Sob o comando de César Guidetti, a equipe paraibana tem como destaques o armador Corvalan, líder em média de pontos da equipe, com 13,5 por jogo, e o ala pivô Rafael Rachel, que atuou pelo União Corinthians na temporada passada, que lidera os quesitos eficiência e rebotes do time. No primeiro turno, o duelo entre as equipes em Campina Grande, na Paraíba, acabou decidido no final, em um equilibrado 86 a 80 para a Unifacisa. Nós vamos ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã, ao meio-dia 15. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto